Fala, goleiros! Beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Filote Bale e esse aqui é o canal totalmente dedicado para goleiro. Então, se você não se inscreveu, já se inscreve, já deixa o like, já comenta aí o que você está achando desse canal e os conteúdos que eu estou trazendo para você. Hoje nós vamos estar analisando o quê? Pênalti, várias defesas de pênalti que goleiros fizeram em vários campeonatos, nós vamos estar analisando. Então vai ser, meu, defesa top, de cara, de peito, espacate, em pé. Então, vamos assistir e vou estar comentando junto com vocês. Esse vídeo aqui vai ser parceria com o Território do Goleiro, vou deixar aqui, ó, no YouTube dos caras, entra lá, tem bastante conteúdo top para você, goleiro, também. Então já entra lá, se inscreve, brigadão, Território do Goleiro, por estar liberando esse vídeo para me estar acompanhando. Quem quiser assistir o vídeo depois também, vou deixar o link aqui na descrição, pode estar entrando lá, acessando na página deles lá. Beleza? Então, chega de resenha, bora para o vídeo. Então, bora lá, goleiros. Quem aí nunca pegou um pênalti decisivo ou defendeu um pênalti top aí num jogo importante? Meu, a gente sabe que emoção que é defender aquele pênalti, defender de peito, de cara, defender. O importante é defender, não importa como. Hoje vamos estar analisando, vamos estar vendo, vamos estar comentando algumas defesas aqui de goleiros, vários estilos diferentes. Eu quero que você acompanhe e veja aí qual que é o estilo que você se adapta mais. Deixa nos comentários aí para mostrar. Pô, filó, eu defendo mais de pé. Pô, filó, eu faço mais espacate. Pô, filó, eu tenho dificuldade com isso, com isso. A gente vai estar comentando lá e vou estar respondendo vocês também. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. Ativa o sininho para você receber notificações, porque tem vídeo toda segunda, quarta e sexta. E vão começar a tentar soltar vídeo todo dia. Então já fica ligado, já se inscreve para você não perder nenhum vídeo. Aí ser um dos primeiros a entrar, já deixar o seu comentário lá. Também está curtindo também. Se inscreve no mundo do território do goleiro, tá? Está aqui, ó, território do goleiro. Entra lá nele, lá. O YouTube dos caras é top. Tem bastante conteúdo da hora para você, goleiro, também. Já entra lá, se inscreve. Brigadão. Parceria com eles. Então vamos estar analisando os tipos de defesa que os goleiros fizeram aí no futsal. Meu, defesa top. Defesa é muito importante. E se você é um goleiro que gosta ou já defendeu um pênalti, sabe do que eu estou falando. É a emoção em defender um pênalti. Vou estar analisando junto com vocês aqui. Aonde a gente vai estar podendo fazer análise, acompanhar vários tipos de defesa. E depois a gente vai estar no final comentando aí, vendo qual que é o estilo de goleiro. Fechou? Partiu então. Bora. Foi. Os goleiros aí que vão passar aí, ó. Conhece vários tipos de goleiro aí. Vários goleiros. Pode ter de vários times diferentes. Então a gente vai pegar vários estilos de defesa diferentes. Com o Cali aí, ó. Na seleção. Aí, ó. Lucas aí, que hoje está no Purim. Seu Sarmiento. Todos esses goleiros aí. Já analisei no canal aqui, hein. Tem goleiro aí que a gente já analisou. Aí. Começou com essa. Essa daí foi uma das melhores aí, meu. Que girou o mundo. Sem medo. Meia altura, ó. Um pezinho. Meia altura para o lado. Já pegou no rosto. A outra aí, ó. Paradinha no meio, ó. Só ficou parado. Esperou tomar pancada. Ó. Mais uma do Willian. Espacata do lado. Mais uma espacada. Essa aí é da hora. Espacatinha do lado. Meia altura. São defesas top, ó. Só a passadinha para o lado, ó. É para tomar bolada, galera. É. Ó essa daí também, ó. Que isso. Ocupou todo o espaço. Cara, essa aí. Meu, é da hora. Você defendeu. Porque a gente ia sair comemorando, gritando na casa dos caras. Na cara, pai. Sai dano daquele derrão já. Marguilha. Só espacate. Ó, ó. A base pulada. Essa aí é a famosinha base, ó. Vou na mão. Essa daí também, ó. Ó. Espacate. Basezinha pulada. Ainda continuou. Ainda fez a defesa meia altura, ó. Passinho pulado. Só no peito, ó. Espacate meia altura. Nossa, olha onde parou essa. Parou de baixo das pernas, mano. Meu, eu gosto de ver. Da hora, mano. Gosto de assistir até antes do jogo. Para já dar aquela motivação. Já ficar ligado. Pegar tudo, mano. Se inscreve aí, ó. Território do goleiro. Se inscreve no canal aí dos caras. E se inscreve aqui no canal também, ó. Lá saiu correndo tudo, ó. Que isso? Defendeu. Tirou camisa. Saiu tudo, ó. É emoção, galera. É emoção da hora, meu. Ó. E defendeu só do Ferrão, ó. Sai do Miente. Ó. Ferrão. Pito. Ó. Os caras defendendo dos caras. Fera aí, ó. 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 Parou para tomar bolada, galera. É só para tomar bolada. Isso aí. Ó. Gatinho pulado. Que eu ensino para vocês aí. Tem vídeo no canal ensinando como defender pênalti. Vou ver se eu deixo o cardzinho aqui em cima aqui. Para você já ficar ligado. E aprender como é que defende o pênalti aí, ó. Galera, mãozinha do lado do corpo. Várias defesas que a bola pega na mão. É importante você saber utilizar bem sua mão. Para cobrir bem os espaços. Isso é muito importante, ó. Passinho pulado, ó. Vamos lá. Tincando o lado que ia defender, ó. Olha esse daí que deixou a perna. Pegou no meio. Meia altura. Gatinho pulado e foi para o outro. Top. Ó o I. Gatinho pulado e vai para o outro, ó. Ó. Ameaçou para um lado e foi para o outro espacate. Entende? Mas cada goleiro tem um estilo. Cada goleiro sabe aí como ir. É muito importante para você estar treinando aí. Saber o seu estilo. Saber vários estilos de defesa também. É muito importante. Ó o espacate na altura com as mãos no alto, ó. Ó. Só para o lado. Ó. Balançou. Foi para o lado. É muito importante para você, goleiro, saber vários tipos e na hora ver o que é melhor para você se adaptar ali e pegar. Ó. Fechamos com a primeira que abriu. Essa foi uma das melhores aí. Defesaça do Roncalho. Meu, bolada no rosto, meu. Girou o mundo. Mas é isso daí. Se você é um goleiro que não defendeu o pênalti, meu, treina que a sua hora vai chegar. Você vai defender. Você vai ver qual é a emoção de defender. Beleza? Se você já defendeu, diz aí no comentário qual que é o estilo que você defende. Pô, filó, eu saio mais em pé. Pô, filó, eu gosto de ser um espacate. Pô, eu fico esperando. Comenta aí que eu quero ver qual que é o estilo que você defende aí. Beleza? Se você não inscreveu no canal, se inscreve. Ativa o sininho para você estar recebendo as notificações dos próximos vídeos. Deixa nos comentários aí o que você gostou desse vídeo. Segue o território do goleiro. Brigadão, território do goleiro. Tamo junto. Obrigado aí por deixar eu utilizar esse vídeo aqui no meu canal e estar compartilhando. Segue os caras lá. O link desse vídeo também está na descrição aqui no canal, se quiser assistir no canal do território do goleiro. E é isso, galera. Tamo junto. Até a próxima. É nóis. Já na cruz, esperando o cara chutar. Por que eu não me posiciono assim, filó? Porque eu fazendo isso antes dele chutar, já estou mostrando os espaços que ele tem disponível.